Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente Estádio Municipal José Rocha de Jacobina Que tem capacidade para 5 mil pessoas Não é evento devido a pandemia Mesmo assim, passa por manutenções José de Jesus, que é coordenador do Estádio José Rocha Fala sobre essa importante manutenção Não, a gente depois que assumiu aqui Vamos dar essa manutenção porque o campo estava precisando A grama estava praticamente morta Conseguimos rever esse negócio O prefeito junto com o secretário Aldo Conseguiram mandar consertar a bomba E hoje vocês estão vendo aí como é que está a grama Tem previsão para algum evento no estádio? Não, por enquanto não A grama ainda está muito recente Para a gente querer matar ela mais do que estava Ok então, relação sobre os vestiários Como vai ser feita a manutenção Para retirada dessa quantidade de água? Não, já conversei com o Aldo Ele disse que já entrou em contato com o prefeito Já fizeram uma pesquisa na cidade Para ver o valor dessa bomba Para ir sim comprar Para a gente terminar esse problema desse vestiário Fala um pouco também sobre a pista Não, essa pista ela estava fechada Para as pessoas que estavam fazendo atividade física Aí quando Aldo assumiu a secretaria Disse, Zé, vamos ver o que a gente faz com essa pista Pedimos ao prefeito Trouxe a máquina Limpou toda a pista Aí inclusive a gente já liberou ela Para o pessoal andar Com as imagens de Luiz Jesus Otto Moreno Para a Rota da Notícia Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto